O melhor da seresta Põe ver alguns teclados de Santarém e Pará Diretamente pra página do meu Facebook E ver a roupa dos teclados Amanhece o dia, a solidão é fera E eu aqui sozinho nesta longa espera Neste quarto negro de saudade Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Dessas vira as cartas tão risonhas Desbotada todas comprando E chorei Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nessa ansia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra te dar A rocha na seresta A rocha na seresta Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra te dar A rocha coladinha A rocha coladinha No ritmo da seresta No ritmo da seresta No ritmo da seresta Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar Não sabe negar No fundo Quando você me ama Talvez sou assim Quando faço por ti E o meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tenho outro do seu lado E nos faz ficar calado É paixão proibida O nosso amor Eu não vejo saída Meu amor Você fica de lá E eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino Não foi escrito assim Eu louco por você E você por mim Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou te esperar No ritmo da seresta De Santarém Pará E o parceiro André Magalhães Na Capitura de Álva Passa por mim Passa por mim Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar Não sabe negar No fundo Você me ama Talvez sou assim Quando faço por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tenho outro do seu lado Que nos faz ficar calado É paixão proibida É paixão proibida O nosso amor Eu não vejo saída Meu amor Você fica de lá E eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino Não foi escrito assim Eu louco por você E você por mim Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou lhe esperar Eu vou lhe esperar Um alô especial pro meu amigo Eselho E a todos aí de Moraes Almeida Para E ver a um dos teclados Todo o que faz E o que não faz É por amor Por você Mais do que eu Ninguém ama Duvido e pago pra ver Se eu sou louco É muito pouco Na frente desta paixão Venho de lado a saudade E venho da solidão Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Eu tanto preciso Cadê meu sorriso Cadê meu amor Minha vida Cadê você Todo o que faz Todo o que faz É por amor É por amor É por amor É por amor Por você Cadê meu amor Cadê minha estrela Cadê meu amor Cadê você Cadê você Everaldo dos teclados Everaldo dos teclados Interpretando os melhores Sucesso de Amado Batista De Santarém pra o mundo Everaldo dos teclados Everaldo dos teclados Dizem-se Dizem-se Seu passado de Aventura Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Vá em distribuidora Do Isaac Na portelinha A rocha coladinho No ritmo da seresta Alô, Pernambuco Menina dos olhos negros Seus olhos têm um imã Esses olhos da cor da noite Me acendem e me ilumina Essa magia Essa magia em torno deles Não tem explicação Tenho mesmo É que amar você Pois estou morrendo De paixão E verão E verão Os teclados Alô, São Paulo Tem tímido tanto amores Mas são coisas de momento Só você ficou pra sempre No resto do meu pensamento Já passaram muitas noites Numa delas nem dormi Pois fiquei o tempo inteiro Lembrando de você Lembrando de você Lembrando de você Tinta Às vezes No outro Não tem Éis Deveja Tinta Não tem Tinta Quem é você que me escreve carta de amor E simplesmente me enfeiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? E toda noite liga pra mim E me faz jura de amor sem fim E por desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Quem é você? Que me escreve cartas de amor E simplesmente me enfeiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? E toda noite liga pra mim E me faz jura de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é você? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você A rocha cladinha No ritmo da série S Recebi que você quer falar de amor Pode contar comigo Me dar um alô E eu saio correndo pra te encontrar Eu vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante Posso lhe ensinar O meu endereço está na internet Clique para amadoarroba.com Vamos reviver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem bom E quero uma amiga E quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver feliz uma vida inteira Estando ao seu lado não vai faltar nada O meu endereço está na internet O meu endereço está na internet Clique para amadoarroba.com Vamos reviver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem bom E quero uma amiga E quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver feliz uma vida inteira Estando ao seu lado não vai faltar nada Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dar um alô E eu saio correndo pra te encontrar Eu vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante Posso lhe ensinar O meu endereço está na internet Clique para amadoarroba.com Vamos reviver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem bom E quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver feliz uma vida inteira Estando ao seu lado não vai faltar nada O meu endereço está na internet Clique para amadoarroba.com Vamos reviver de vez o seu futuro Sou homem maduro, sou um homem bom E quero uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver feliz uma vida inteira Estando ao seu lado não vai faltar nada Música 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 A rocha ao vivo pra todo o Brasil Recordando amado Batista Com os olhos rasos da água Fiquei sozinho aqui O relógio O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Música Ninguém me viu acenando Pedindo pra parar Música Com os olhos rasos da água Fiquei sozinho Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande E com ela E com ela viajar Música Com os olhos rasos da água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedindo pra parar Música 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 Oh, paixão nos teclados Ele é geral dos teclados Meu parceiro André Magalhães Vamos juntos e misturar Música Hoje vou ficar Muito machucada Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ao me despedir Ao me despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver teus olhos E tá dos meus Quando o ônibus Quando o ônibus Sumi na estrada Lágrimas vão rolar Lágrimas vão rolar Lágrimas vão rolar Com carinho Com carinho pra todos vocês Meu forte abraço Música Hoje vou ficar Muito machucado Por uma coisinha Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Na tarde que vinda Ao me despedir Com forte abraço E um beijo E um beijo de adeus Música Vou esconder meu rosto Pra não ver teus olhos E tá dos meus Música Vou esconder meu rosto Pra não ver teus olhos E tá dos meus Música Quando o ônibus Sumi na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando as paisagens Em mim vai passando Gotinhas molhando O rostinho seu O rostinho seu O rostinho seu O rostinho seu Vem comigo Vem comigo No ritmo da seresta Eu sei Foi o amor que fez você Me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Espero E a saudade vai bater no coração E quando Ela bater vai sentir que estou te amando Música E agora Estou sozinho Reclamando a sua ausência Na esperança Dos momentos de soprar Lembrar de mim Lembrar de mim Saber que ainda existe Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar E agora Espero Eu sei E a saudade vai bater E a saudade vai bater no coração Música E quando Ela bateu Ela bateu Vai sentir que estou te amando Música E agora Música Estou sozinho Reclamando a sua ausência Estou sozinho Reclamando a sua ausência Música Na esperança Dos momentos de soprar Lembrar de mim Saber que ainda existe Estou sozinho Música 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 É o ferrão dos teclados Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que eu sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua De você irá aqui E quando essa chance chegar Eu vou me afossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me afossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me afossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar E quando essa chance chegar Eu vou me afossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu coração Só quero tocar o seu corpo com as mãos Eu vou me afossar do seu coração 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 Banhados, molhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam as nossas vozes Amantes ardentes aos sós Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar E pedir tudo o que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar E pedir tudo o que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sucesso dele, amado Batista O mais amado do Brasil E verão dos teclados Que pena que eu não posso ser O namorado vir Que você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar o pão E não tenho tostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Juro ser sincero no risco e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Juro ser sincero no risco e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Coração Oh meu grande amor Enchia meus olhos de amor e desejo Adoçava meus beijos, parecia uma flor Oh meu grande amor, sabia entender todos meus sentimentos Lia o meu pensamento, nos momentos de dor Oh meu grande amor, parecia uma santa, uma louca Mordendo o meu corpo e eu me atirando sem medo do pôr Daquele olhar se entregando pra mim Oh meu grande amor, também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez desse cara, por simples capricho Te ama uma vez Só uma aventura e um beijo roubar Nem mesmo você sabe o mal que me fez Oh meu grande amor, parecia uma santa, uma louca Mordendo o meu corpo e eu me atirando sem medo do pôr Daquele olhar se entregando pra mim Oh meu grande amor, também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara, por simples capricho Te ama uma vez Só uma aventura e um beijo roubar Nem mesmo você sabe o mal que me fez Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar Outra paixão Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara, por simples capricho Te ama uma vez Só uma aventura e um beijo roubar Nem mesmo você sabe o mal que me fez Quero mandar um abraço pra todos meus fãs de Santarém do Pará Everaldo dos Teclados Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Quanta coisa eu tenho pra te falar Do que eu sinto Do que eu sinto Mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero E só você não vê Desejo você Desejo você A noite te amo em meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Desculpe por te amar assim Se quero a verdade saber Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Eu enlouqueço Quanta coisa eu tenho pra te falar Do que eu sinto Mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero E só você não vê Desejo você A noite te amo em meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quero a verdade saber Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer Música Essa música vai especialmente pro meu amigo oriçado lá em Rurópolis, Pará, curtindo, apaixonado. Música Vá embora, vá embora, esquece esse tolo que te adora, vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Música Arrocha Música Vá embora do meu mundo, não quero mais nada contigo, não se importe com o meu pranto, e isso eu resolvo comigo. Música É duro, gosta de alguém, e ver esse alguém partir, espere fechar os olhos, não quero te ver sair. Música Vá embora, vá embora, esquece esse tolo que te adora, vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Música Vá embora, vá embora, esquece esse tolo que te adora, vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando. Música 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 Música